Entre promessas e polêmicas, foi aprovado na Câmara o marco legal das garantias de empréstimos. Mas você sabe o que isso significa? Fica por aqui, que a gente vai explicar agora no Cashless. Vamos lá, Bruna. Hoje é dia de garantia, né? Vamos ver o que está acontecendo. Bom, é mudança legislativa aqui no meio do caminho. A Câmara aprovou e agora foi para o Senado o projeto do marco legal das garantias de empréstimos. É uma ideia de você reformular, sofisticar, qualquer palavra que seja similar a isso, as normas que regulamentam as transações de tomada de empréstimos, tomada de dívida em instituição financeira. E aí, o que você vai dar em garantia no caso de você não quitar essa dívida? Afinal das contas, você está discutindo não só uma ideia de você reduzir o risco de crédito, mas o efeito reflexo de você reduzir o risco de crédito, que é você conseguir reduzir o custo de crédito no Brasil, que a gente sabe que é alto. O relator, o deputado João Maia, falou bastante disso, que seria necessário essa reformulação das normas para você reduzir o risco de inadimplência. E aí, a gente volta para os dados mais básicos de Brasil, para ter uma clareza sobre o que é esse risco de inadimplência no Brasil, o que é recuperação de crédito no Brasil. Aqui, parece razoavelmente claro que a gente tem uma tarefa difícil, demorada, e acima de tudo incerta. Você tem estimativas que você recupera menos de 15% do valor das garantias no Brasil, enquanto contrapartes nossas, Estados Unidos e Inglaterra, você tem mais de 80% do crédito recuperado, da garantia, você falando das contas, o valor das garantias sendo recuperado. Então, tem alguma coisa errada, não dá para saber exatamente o que, se é no valor da garantia ou se é no próprio valor do crédito, mas o fato é estar tendo essa mudança legislativa muito relevante, e isso provavelmente vai dar bastante confusão e bastante debate nos próximos meses. Sim, e acho que até para entender por que vai dar ainda algum debate, alguma confusão, tem que entender o que é o projeto. Acho que ele pode ser dividido, assim, largamente três pontos, três grandes blocos. O primeiro foi a criação das instituições gestoras de garantia, que são empresas especializadas em gerenciar os ativos, dado como garantia de empréstimos pessoais ou empresariais. Hoje, a pessoa ou o dono da empresa vai no banco, o banco avalia a garantia e decide se oferece ou não empréstimo. Com essas instituições que esse projeto quer criar, a pessoa ou a empresa vai nessa instituição, nessa IGG, o bem é avaliado, e aí essa instituição vai dizer quanto que pode empenhar como garantia, né? O quanto pode ser usado. E aí a pessoa vai no banco e o banco decide as condições, prazos e juros a partir dessa avaliação da IGG. A partir de uma ideia de que isso gere concorrência, facilite as avaliações. O segundo ponto foi os empréstimos garantidos por imóveis. Então, a ideia de poder usar o mesmo imóvel pra garantia de mais de um empréstimo, e aí até o relator deu um exemplo que hoje, se você tem, né, um bem que é dado em garantia, que vale um milhão, pra um empréstimo de 100 mil. A ideia é que você tenha, você tem, na verdade, 900 mil que não pode ser utilizado em outra operação de crédito. Então, eles querem que você possa usar a IGG pra determinar o quanto de valor vai pra cada empréstimo, e aí você use o mesmo imóvel pra vários empréstimos. A proposta é essa. Na verdade, dentro do segundo ponto ainda tem uma questão bastante relevante, que é poder penhorar o imóvel de família, o único bem, né, da família. E o terceiro ponto é terminar com o monopólio dos bancos públicos na parte de penhor de joias, pratarias, relógios, que antes só podia ser feito na Caixa Econômica Federal. A ideia é que deixe de ter esse monopólio de banco público e que os estados e municípios possam movimentar recursos do Fundeb pra pagar professores em qualquer banco, não só na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Então, tem esses três principais pontos sendo discutidos, é o que está sendo mais destacado na mídia, digamos assim. São mudanças bastante relevantes e estão gerando algum debate. Bom, acho que a briga vai ser na questão do bem de família, né? Tem vários dados, assim, super interessantes que eu não tinha o menor conhecimento, né? O papel da moradia própria no Brasil era totalmente à parte, assim, na minha cabeça e fora do meu radar. Última pesquisa, né, da PNAD, de 2019, mais de 70% das famílias brasileiras moram em casa própria, sendo que mais de 90% dessas casas estão quitadas, né? É um número que eu não tinha a menor ideia. Eu imaginava que o nível de endividamento do brasileiro era muito maior do que de fato é, né, com relação à casa própria, né? Isso pra mim, e até em 2021, saiu um novo levantamento, né, que foi publicado pela Datafolha, né, foi uma parceria com a Quinta Andar, mais de 70% dos brasileiros têm moradia própria, né, sendo que quase 90% quitados. E o interessante é o seguinte, mesmo na população mais pobre, nas camadas menos favorecidas, a porcentagem ainda por cima dos proprietários é elevada, né? Quase 70% na classe C e um pouco mais de 60% nas classes D e E. Pra mim isso é uma novidade, eu não tinha ideia de que a propriedade era uma coisa tão relevante pro brasileiro, e mais ainda, né, que tava menos sujeito à dívida do que eu tava, o que eu tinha na cabeça, o que eu tinha na memória, o que eu tinha por percepção. Pra mim foi uma surpresa. Então, no final das contas, a gente tá refletindo um pouquinho sobre como vai ser esse impacto, né, dessa possibilidade de você poder colocar, né, como garantia, né, o bem de família. Hoje isso é proibido, né, você não tem essa possibilidade, sequer à parte, precisa se manifestar a esse respeito, né, porque essa garantia, essa impossibilidade, a imperabilidade, ela é automática, né, ela decorre de lei. Ainda mais no país, a gente vê até os jovens, né, a gente fica falando muito, mais uma vez aqui, dos milênios e agora também dos pós-milênios, mas mais de 90% dos jovens, 21, 24 anos, também afirmam desejar moradia própria. Então, tem uma demanda popular e da sociedade muito forte, né, por imóvel. E agora, como o projeto permite a utilização desse único bem como garantia de empréstimo, a briga tá, assim, essencialmente pesada em cima disso, sobretudo no momento onde você vê o perfil de inadimplência no Brasil aumentando, né. Dados aí do SPC já mostram que 4 entre 10 brasileiros estavam inadimplentes. A gente tem aí um percentual de pessoas muito alto, né, já nos birôs de crédito, né, com dívidas não pagas. Então, esse cenário, assim, ele é diferente. Sobretudo, se for considerar o histórico recente, né, porque as pessoas que receberam auxílio emergencial de 600 reais, se tinham moradia própria, não tinham gasto para aluguel para levar em consideração. Então, isso virou, assim, um diferencial muito grande em relação ao impacto do auxílio emergencial. Dito isso, de fato, né, tem um bando de gente defendendo o projeto de lei, embora esse ponto em específico seja bem sujeito a debate e críticas, né, a gente tá vendo isso crescendo, na verdade, as pessoas discutindo bastante esse ponto. Mas o fato, assim, é que tem uma ideia de você promover competição, ter uma ideia de você liberar, né, um valor para crédito, como você mesmo falou, esse ponto de um imóvel servir como garantia para uma dívida só, e muito embora ela esteja em um valor muito abaixo do valor de avaliação do imóvel, isso libera uma quantidade de crédito enorme. E a possibilidade de você, à medida que você tem um único imóvel, poder ir para várias instituições financeiras buscar crédito, né, porque você vai poder utilizar esse imóvel para mais de uma dívida, faz com que você tenha também mais competição pelo mercado de crédito. Então você tem os dois lados, né, você tem o lado que critica muito a possibilidade do bem de família ser utilizado como garantia de empréstimo, você tem o outro lado, que não é nada simples, e é também a ser desenvolvido, de você poder liberar, né, o valor para ele poder, sim, ser garantia de crédito, inclusive por diferentes instituições financeiras, dado que as pessoas não costumam ter vários imóveis, então você prende, né, a garantia num banco só. Agora você vai começar a liberar esse valor a mais daquele empréstimo original, para ele poder se utilizar como garantia um número maior de bancos. Então a briga vai ser um pouco por aí, né, o que fica de pé no final? Será que é melhor você ter a possibilidade de você colocar o seu bem de família ou será que é melhor você poder diversificar a possibilidade de dívidas? O que vai vencer nessa confusão? Será que vai ter um caminho no meio? Isso talvez vire o ponto de discussão no Senado. E essa discussão no Senado parece que não vai ser fácil, esse debate, né, com relação ao bem de família, poder apenhorar o bem de família, tem sido bastante forte, já foi bastante forte na votação na Câmara. Eu nem, quando fui pesquisar sobre o assunto, eu não sabia tanto dos outros pontos, porque o que praticamente monopolizou a mídia foi a discussão de poder ou não apenhorar o bem de família. Então os outros pontos, como poder acabar com o monopólio dos bancos públicos para apenhor civil, para poder movimentar recurso do Fundeb em outros bancos, saíram uma vez que você procura, você descobre, mas não foi tão forte quanto essa discussão, que com certeza é o que vai ser o destaque da votação no Senado. E aí você vê, né, os argumentos, é justamente essa ideia de que tem que poder apenhorar, porque isso aumentaria o crédito, diminuiria os juros. E um discurso forte do relator foi que isso traria coerência, para a legislação, porque você não deveria poder ter tratamento diferente, se algo é dado de garantia, deveria poder ser penhorado, contra, do outro lado, um grupo muito forte, falando que é essencial manter, né, essa instituição ali, essa figura da empenhorabilidade do bem de família, que isso existe em outros países. Então é uma discussão bem forte que vai ser carregada para o Senado e que deve ser, apesar do marco de garantias ser maior do que isso e ter outros pontos. Esses outros pontos estão sendo menos debatidos, talvez sejam até menos questionados. Então, provavelmente, seguindo em frente o que vai chamar atenção, o que vai ser central na discussão para saber se esse marco vai ser aprovado ou não, ou que mudanças vão ter no projeto, vão ser centradas nesse ponto específico, porque os outros não geraram a mesma, pelo menos na mídia nas redes sociais, não geraram a mesma reação. Até dos próprios deputados e senadores, quando se pronunciam sobre o projeto, focam bastante nessa questão que é onde vai estar a polêmica, provavelmente, é o que a gente vai acompanhar na votação do Senado. E tudo é contexto, né, Bruna? Na verdade, agora, a gente está dentro de um cenário que está complicado para o mercado de crédito, né? Ele vinha crescendo bastante, até meio que acompanhando, né, o processo de recuperação, e agora você começa a ter aí um aumento de inadimplência, uma redução na concessão de crédito. Aliás, inclusive, a gente falou sobre isso num vídeo recente, né, o pessoal da produção bota aí para a gente poder assistir, o pessoal de casa poder assistir. Então, dados do Banco Central já estão sinalizando que as concessões de crédito estão começando a ter queda, embora a própria Feba Bruna tenha dito que, sim, inadimplência está subindo, mas ela ainda está no nível baixo se você considerar, assim, o histórico, né? Então, a possibilidade de você comprometer o sistema financeiro ainda está muito distante. A gente está bem, óbvio, estamos num cenário difícil, mas tem aí projetos, ou pelo menos estimativas, de que você vai ter uma melhora lá para 2023, 2024, enquanto se espera que nesse período, né, a taxa de juros já começa a cair. Ao mesmo tempo, se você for olhar os balanços financeiros agora, no último trimestre de 2021, quatro dos cinco maiores bancos do país, né, que, enfim, tem mais de 80% dos ativos financeiros, mais de 70% do crédito do sistema financeiro, provisionaram, assim, eventuais prejuízos por conta desse aumento de inadimplência. Então, embora esteja aí um cenário de médio prazo menos assustador, o curto prazo parece ruim, parece que terá impacto em crédito, sim, embora se espere uma recuperação mais rápida aí para 2023, 2024, que vai ser acompanhada de uma queda de taxa de juros. Espera-se, né? Esse é o cenário que está sendo propagado, inclusive, pelas maiores instituições financeiras. Então, assim, o importante disso é que essa discussão de garantia está sendo feita no pico do problema de inadimplência. Então, isso é importante levar em consideração, porque o contexto afeta muito essas discussões legais e provavelmente vai afetar isso no Senado também, como deve estar afetando, ou afetou recentemente na Câmara. É, e a gente não, e é um contexto, além de ser o pico da crise, né, dessa questão de inadimplência, a gente está falando também de um contexto em que já tem alguns anos que se buscam medidas para tentar baratear o crédito. Então, a gente vem de um ciclo de Open Finance, de cadastro positivo, de portabilidade. Agora está sendo discutido o marco de garantias com toda a polêmica que o envolve, mas a gente está em um ciclo muito forte de discutir como baratear crédito. E aí, algumas medidas vão ser vistas e bem recebidas, outras nem tanto. O importante é que a gente continue acompanhando para saber quais resultados elas vão ter. E aí, para isso, vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho que a gente vai continuar fazendo isso aqui no Castless. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.